Ahn, peraí, corta, porque tá pegando o microfone. Tá pegou? Beleza! Afasta ele aí, men. Silencio do estúdio. 3, 2, 1, gravando. Volta aí. Eu fiz o papel. Ah, achei muito louco, perfeito! O que aconteceu? Eu acho que no final pode ser isso. Tipo, você dá uma via eletricidade. É. Ponto final, sabe? É, dá uma pausa, assim, de drama. Via trigo globalizado. Que será uma extensão da nossa consciência. Via eletricidade. Ah, não dei a pausa, né? É isso no estúdio. 3, 2, 1, gravando. Essa toeria sua é... 3, 2, 1, gravando. Essa é sua toeria. Essa é a tua toeria. É, é, é. Vamos fazer várias, vamos fazer várias. Foi bom, foi bom. Vimu diz que está cansado e desaparece na escuridão. Gravando. Uou! É que eu vou deixar a boca. O Igor, 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 Igor. Gravando. Uou! Se fosse eu, não deixava. Eu tenho que ser mais animado. É, eu tenho que... Uou! Você pode responder. Para, 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 para. Não se pode responder, velho. Não vai lá e acaba o que você tá. Uou! E aí, vem, vem! Vem no roteiro, vem no roteiro, vem! E aí. 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 Obrigado.